Agora, opinião no Jornal da Manhã, o STF torna Jorge Cajuru réu por injúria e difamação e, com isso, reafirma que a imunidade parlamentar não é absoluta. O comentário de Alexandre Garcia. Olá, hoje é o dia internacional do parlamento, mas olhem só o que aconteceu aqui em Brasília. O Supremo, na segunda turma, por 3 a 2, decidiu que não está valendo aquela história de deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, etc, etc. Artigo 53 não está valendo mais. Se refere agora ao senador Jorge Cajuru, representante de Goiás, que virou réu por injúria e difamação de um senador e de um ex-deputado. Cajuru costuma xingar todo mundo, já me xingou, eu já trabalhei com ele na rádio dele, já ajudei ele a resolver problemas de xingamento dos outros, mas agora ele tem imunidade. Pelo menos tinha, está escrito no artigo 53 da Constituição, mas foi 3 a 2 lá, votos de Gilmar Mendes, de Lewandowski e de Fachin. E os outros dois votos foram de André Mendoza e Nunes Marques. Vocês sabem que Celso de Mello, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República, já tinha mandado arquivar. E com uma grande justificativa, o decano disse que, olha, sinto muito, ele pode dizer o que quiser, porque está escrito no artigo 53 que ele é inviolável civil e penalmente por quaisquer palavras, votos e opiniões. civil e penalmente, civil e criminalmente, ou seja, nem indenização poderiam as supostas, os queixosos pedir, mas virou réu. É que Daniel Silveira virou réu lá pelo Supremo e todo mundo baixou a cabeça no Congresso e onde passa um boi, passa boiada. Ou seja, senhores deputados e senadores, vocês não têm mais imunidade pelo que decide o Supremo. O artigo 53 foi zerado. No mesmo dia em que o presidente do Senado foi ao presidente do Supremo, Luiz Fux, e fizeram uma nota falando em respeito às normas constitucionais. E no mesmo dia em que saiu a convocação do McDonald's e do Burger King para explicar um sanduíche. Um que só tem cheiro de picanha, um que só tem cheiro de picanha, outro que só tem cheiro de costela. Um assunto que o PROCON já tinha resolvido. Ou seja, convocam para uma audiência para discutir sanduíche, e, enquanto isso, não passa o convite a ministros do Supremo para explicarem decisões que não têm nenhum cheiro de Constituição. No dia do Parlamento. De Brasília, Alexandre Garcia.